O que eu vi meu filho passando, eu não desejo a ninguém. Ele gritava muito, ele sentia muita dor e era agoniante. Eu não conseguia comer vendo ele com aquele chorão de dor, né? Como a carne ficou atrocidor, ficou mais só pele. Aí qualquer coisinha cria bolha. Tem muito acidente aqui, negócio que ninguém divulga nada, ninguém divulga nada pra fazer com a imprensa. É uma terra como as outras qualquer, só que se você pegar um par e enfinhar, na hora a fumaça sobe. A queimadura é de terceiro grau, é mais forte, entendeu? Não para a dor. A gente pode interpretar essa conduta da empresa como uma conduta criminosa. A gente tem uma legislação para resíduos sólidos, que ela não é cumprida. Eu não gosto de lembrar. Porque o sofrimento foi grande. Aí ela, depois do almoço, ela se afastou de mim. Aí quando ela veio, já as minhas meninas trazendo ela no braço, né? Porque ela já estava sem os coros dos pés. Aí eu pisei, aí fiquei lá dentro, pedindo socorro, ajuda. Aí não tinha ninguém pra me ajudar. Eu achava que eu ia morrer, que eu não ia conseguir sair de lá, né? Não tem hora pra não tá caindo essa poluição em tudo. E a gente colocou esse plástico pra amenizar um pouco. A gente lava tudinho de escova. Aqui as escovas eu dou eu lavar as coisas tudinho, olha. Outra escova ali, dou eu lavar tudo. Eu boto de molho no sabão líquido, o que a gente vai ingerir. Aí eu vou passando o outro sabão e vou lavando os lados tudinho. Pra tirar o excesso de pó, de poluição. A pessoa tem sensação só de perda. Só a sensação, a certeza de perda.